Olá, muito boa tarde, muito obrigada, Demostra de Nascimento, aí toda a equipe do esporte, você acabou de acompanhar o melhor programa de esporte da capital e do estado, viu? Está começando agora o seu Acre Interativo desta quinta-feira, dia 26, e hoje a gente vai voltar novamente com o assunto que a gente já tratou aqui há pouco mais de um mês, mas é porque o evento vai acontecer agora neste final de semana, dia 28 e 29 de abril, vai ser o terceiro campeonato de pipa em trio do Acre. E aí, para falar mais sobre o assunto, nós trouxemos aqui alguns pipeiros, você vai ter percebido aí um barulhinho, é esse pipeirinho aqui, olha, que estava tossindo porque está meio frio aqui, e ele é o Pietro, que já é neto do Veão, que é pai do Kaique, que é amigo do DJ, você já viu que está todo mundo aqui praticamente entre família, e a gente vai ter um papo bem bacana aqui sobre o evento, já está tudo organizado, tem vídeos aí do pessoal de fora que já confirmou presença aqui neste final de semana, então você vai acompanhar tudo isso agora no Acre Interativo. É isso aí, desde já a gente agradece a sua preferência e a sua audiência, e hoje a gente vai trazer um pouco mais desse universo da pipa, a matéria que a gente fez no mês passado e também a entrevista que a gente fez com eles, bem interessante, porque a gente mostrou que pipa, ou papagaio, ou pepeta, não sei como é que você chama, não é coisa de criança, pelo contrário, pipa é coisa séria, deixa eu começar aqui com o Veão, que é o nome dele, ele disse que da vez passada eu falei o nome dele aqui, todo mundo ficou tirando onda, então não falo mais, não é Veão, o Veão, que pode ser uma das pessoas mais experientes, a gente pode dizer assim lá, que empina a pipa e eles ficam ali na região da cidade da Justiça, Veão, tem todo, faz já bastante tempo que vocês estão organizando, e a expectativa agora realmente é da realização do evento, agora nesse final de semana. É, nós corrimos atrás dos patrocínios aí, graças a Deus, fomos abençoados aí, muitos empresários aí nos ajudaram, a gente está muito satisfeito, inclusive a gente vai até agradecer a eles, né, pessoas que vêm e veem que é uma coisa séria, é um esporte, é cultura, é lazer, que nem tem aqui meu neto, meu filho, muita gente fala que a pipa é uma coisa, ah, isso é coisa de vagabunda, não, meu filho se formou com 21 anos, é nível superior, né, meu neto está aqui, está fazendo o prézinho dele agora, mas é um pipeiro também, vai crescer, vai se formar como um bom ser humano, um bom pai de família que eu sou. Geralmente os filhos, os netos são o espelho dos pais, né, então a gente passa o melhor para eles, e no caso hoje o esporte é a pipa, né. A tua paixão é pipa, não é futebol, futebol você até assiste, mas a paixão no domingo é a pipa, Ah, é a pipa, sábado e domingo e feriados, e o dia que a gente pode, né, a gente está lá, mesmo porque traz as crianças, traz junto aos amigos, troca as ideias, brinca de pipa, é que nem muitos falam, ó pessoal, lá no céu é guerra, mas aqui embaixo só é amor, harmonia e companheirismo entre os amigos. E a gente pode ver isso pela companhia, né, o Kaique está aqui já com seu filho Pietro, assim que eles entraram no estúdio eu disse, olha, tem um garotinho aqui, e ele olhou para mim e disse, eu sou pipeiro, ele não é um garotinho, tá, ele é pipeiro, né, não é verdade, Pedro, você é pipeiro? Aí o pai do Pietro é o Kaique, que é filho do Veão, quer dizer, que tu desde criança já te levava para a pipa, para ti foi coisa normal. Soltando pipa, naquele tempo não tinha carretilha que nem tem hoje, não tinha tanta linha chilena, não tinha nos outros estados, mas aqui ainda não tinha chegado, era na latinha mesmo, aquele vidrinho, aquela cola passada, manualmente, e era assim, a diversão, colocava a pipa no alto, carro correndo do ar, pra cá, brincando todo o tempo. E o que tu aprendeste com teu pai, tu está levando para o teu filho, vai a família toda. Esse aqui já pegou a raiz mesmo, da genética, que desde novinho já era pipa ali, já queria tudo estar pegando, segurando, brincando, e é a genética dele. E ele disse aqui, quando ele chegou, ele disse, cortei uma pipa. E olha, os meninos, o Charles aí vai colocando, uma das imagens da matéria que a gente fez da vez passada, e mostrando exatamente aí, todo esse trabalho bacana, todo esse esforço do pessoal. E DJ, tem também a questão da associação, que vocês estão na guerra aí, tentando oficializar também a associação, pra terem o reconhecimento, e poder, quem sabe, aí buscar até mais apoio para eventos, não é verdade? É isso aí, a gente já está, assim, num processo de conclusão, né, Verão? E já temos, já, o presidente aí, e eu acredito, assim como eu, todos os pipeiros lá da Cidade da Justiça, né, a gente já se sente bem representado na pessoa do nosso amigo velhão aí, porque é uma pessoa responsável com a família dele e com a família da pipa, né, porque lá a gente é uma família. Então, a gente já está em fase de conclusão aí, e em breve aí nós vamos ter aí a nossa sede, né, e um lugar, assim, pra gente jogar uma sinucazinha, né, tomar um banhozinho de piscina. Se confraternizar. É, se confraternizar melhor aí com o pessoal, beleza? E olha, a gente consegue ver nas imagens aí, são imagens de lá da Cidade da Justiça, de um final de semana, que realmente as pessoas vão, participam, tem muito pai de família, muito empresário, tem policial militar, sabe, todas as profissões aí, mas o pessoal tem a opção de ser pipeiro, tem a proteção da polícia, a gente viu aí a viatura da polícia militar, que passa só pra dar uma organizada, e a mulherada também, né, o Charlie cortou aí muito sabiamente, mas aí tá aparecendo a esposa, eu não lembro de quem que ela é a esposa, do Schneider, né, ela é a esposa do Schneider, toda a família participa aí da produção e da venda das pipas, então realmente envolve aí, acaba envolvendo um pequeno comércio. Olha, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, a gente vai voltar aqui, mostrando os vídeos de pessoas que vêm de fora para competir aqui no próximo final de semana, e falando mais também sobre o evento. Não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos de volta no Acro Interativo desta quinta-feira e eu quero dar um recadinho pra você, tem coisa melhor do que colo de mãe? Não tem, né? Então eu vou falar da nova fralda Pum Pum Colo de Mãe, ela que foi desenvolvida para ser segura e confortável, igual ao colinho da mamãe, e é a única com 14 horas de absorção e a primeira com tecnologia anti-odor, pra evitar aquele cheirinho desagradável que sai da fralda. A fralda Pum Pum Colo de Mãe possui camadas super absorventes e fitas agarradinhas com abas elásticas que garantem a liberdade no movimento do seu bebê. A nova Pum Pum Colo de Mãe ainda tem cobertura macia, irrespirável e barreiras anti-vazamentos e quatro estampas super divertidas e lindas. Você encontra a nova Pum Pum Colo de Mãe nas melhores farmácias, drogarias e supermercados. E você que é, tem um comércio aí no seu bairro, grande, pequeno, médio, quer revender, é muito fácil. É só entrar em contato com a distribuidora Ecoacro pelo número 3216-3535. Solicite a visita de um dos vendedores e leve Pum Pum Colo de Mãe para o seu comércio, porque a fralda Pum Pum Colo de Mãe protege o seu bebê, como só o colinho de mãe pode fazer. Agora sim, vamos voltar aqui com o movimento, a dança aqui das pipas, os preparativos, o pessoal já está ansioso. E tem gente de fora que vem participar. O Márcio Santos é um dos campeões, uma das pessoas conhecidas em nível nacional. Ele é de São Paulo e ele mandou um recadinho aqui para a galera do Acre. Acompanhe. Tranquilidade, pessoal. Beleza? Quem está falando aqui é o Márcio Santos. Estamos fazendo um videozinho aí, só para a galera não esquecer. Dia 28 e 29 de abril, campeonato e festival no Acre. Realização pela AP Acre. O pessoal do Acre aí está organizando. DJ, velhão, entendeu? Com presenças minha, de São Paulo, vai o pessoal de Porto Velho também, vai o pessoal de Ariquemes, vão estar presentes também, Michael lá de Ariquemes, de Porto Velho vai estar o Raimundo, o Thiago, o Kleber, o Cícero, o Wesley, entendeu? Boa viagem para vocês aí. E mandar um grande abraço para o EdCelular, que está ajudando muito, muito mesmo. Muito obrigado pela ajuda que você está dando para o pessoal aí, no Pipa aí, no Acre aí. Que Deus te abençoe, tá bom? Salve, galera. Sexta-feira, por volta de meio dia e uma hora, já estou desembarcando aí, no Rio Branco. Só vou sair do aeroporto, comer alguma coisa, ou nem trocar de roupa. Do jeito que eu tiver, eu já vou para a guerra já. Cidade da Justiça, entendeu? Só mandar um grande abraço também para o meu amigo César. César, cuidado. Beleza? E lembrando, guerra, briga, é só no ar, entendeu? Embaixo, todo mundo somos amigos. Guerra é só lá em cima, um cortando o outro e tal, mas embaixo, todos somos amigos. Beleza? Falou, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus. E aí a gente já sente um clima de rivalidade ali, né? Pelo que eu percebi, já tem aquele clima de rivalidade ali, o Márcio Santos falando aí de várias pessoas que vão vir também. Inclusive, é bem interessante porque tem muitos que não se conhecem, mas existem grupos, grupos de WhatsApp, a internet, Viva a Internet está aí para isso. Tem grupos com centenas de pessoas, de todos os lugares do país, mas que se falam ali com uma certa frequência, trocam ideias, trocam experiências, e isso que faz assim vocês realmente terem essa interação com pessoas de outros estados, Jayme. É isso aí, na verdade, a tecnologia, ela é estreitor, né? Para todo mundo. E na Pipa não é diferente. Chega, o meu celular chega, só falta explodir, não tem mais nem memória para nada, tá para ficar doido. Então, o pessoal vai criando os grupos, né? Vão criando os grupos e aí está aí, todo mundo estreita por meio do WhatsApp aí, e a gente se conhece pelo WhatsApp e agora a gente tem a oportunidade, né? Sim. De trazer, a gente já foi lá já e agora eles estão vindo aqui. E ó, deixo um recado para você aí, prepara a sua equipe, ainda tem tempo, beleza? Até sexta-feira, no dia vinte e sete, né? Você pode fazer a sua equipe, são três pessoas, chega junto, vamos escrever, vamos brincar, o negócio é brincadeira, valeu? Kaique, tu já está com a sua equipe pronta ou tu vai ficar só olhando, curtindo, sem participar, competindo realmente? Não, a nossa equipe já está montada, eu, meu pai e no caso, outro participante que está vindo de Porto Velho para competir com a gente, a nossa equipe. Vai ser nós três, já está tudo preparado, só aguardando o dia da chegada do campeonato. Venham até agora, quantas equipes já foram inscritas? E é bom que se diga que hoje, quinta-feira, ainda tem amanhã, sexta-feira, o dia inteiro para fazer a inscrição, mas até agora, quantas pessoas? Já tem vinte e cinco equipes inscritas, só que a gente espera que venha mais, entenda que há dez minutos de combate, então vai ser rápido, nós vamos fazer três combates por vez, com a fiscalização, com as regras, tudo muito bem criado. O negócio é sério, tudo organizado. Inclusive, mudando aqui, é sexta-feira, vai ter o sorteio desses combates. Ou seja, não vai ser, fulano não vai, não, vai botar todas as equipes, e vai ser sorteado, quem vai fazer o combate com quem. Exatamente, nós vamos ter uma reunião lá em casa, inclusive, eu convido a todos aí, os pipeiros, para chegar, que vá participar, o que não vá, que a APA, que vai estar promovendo um churrasco lá, a todos, que sempre fazemos isso, tentamos trazer o melhor para o nosso grupo, para a pipa, e a... Então, convidamos a todos aí, os pipeiros, para ir lá no churrasco, porque, vamos lá, pessoal, vamos interagir, vamos conversar. Participar, né? Inclusive, eu e o meu filho, já viajamos também, disputamos o campeonato em Arquemes, tivemos êxito, e ter um segundo lugar, que não é fácil, e nem uma competição, você chegar a segundo, ou a terceiro, ou mesmo a primeiro, né? Maravilha, eu preciso fazer mais um intervalo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta, para o último bloco do Acre Interativo, desta quinta-feira. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Acre Interativo, desta quinta-feira, faltando somente um dia, para você, que gosta de pipa, poder fazer a sua inscrição, para participar do terceiro, campeonato de pipa, em trio, aqui do Acre. Antes da gente continuar aqui, com os entrevistados, eu quero chamar mais um vídeo, que um participante de fora, enviou, é o Raimundo Pipas, de Porto Velho, pode soltar o vídeo. Aí galera do Acre, Rio Branco, Raimundo Pipas, estará presente agora, nesse próximo final de semana, final de semana, participando do campeonato, e festival, elaborado por vocês aí. Presença confirmadíssima, tropa rondônia, Kleber, Tiago e Raimundo Pipas, diretamente de Porto Velho, Rondônia. Pode contar com a nossa presença, pois, estaremos aí, marcando aquela presença, em prol, de tirar a criançada, do meio da rua, e trazer para esse nosso evento aí galera. É nóis! Pipa na veia, filho! Que bacana! Ainda dá tempo, velhão, quem quiser, ainda dá tempo, 20 reais por pessoa, inscrição, são três pessoas, para participar da equipe, ainda dá tempo? Dá tempo, quem quiser se inscrever, o convite está aí, é em trio, garanta vocês, falo com propriedade, esse dinheiro também, ele é, vai para a premiação, do primeiro lugar, segundo lugar, então, nós não temos nenhum lucro, em nada, nós só ajudamos e trazemos patrocínio, inclusive, eu queria agradecer aqui, já em antemão, nosso patrocinador, amigos do Ney Amorim, que deram a força para nós aí, é agradecer aqui, principalmente, ao EdCelular, inclusive, ele está ajudando mesmo, inclusive, não, está ajudando mesmo, inclusive, está aqui o slogan dele, do primeiro campeonato, olha aí, que legal, nesse troféu aqui, EdCelular, você vai ver aqui, é, então, esse cara, no nosso mundo aí, tem feito a diferença, como? Tem nos apoiado, nos incentivado, no nosso esporte, é, nunca me negou, um patrocínio, inclusive, agora, ele, praticamente, patrocinou o nosso campeonato, quase todo, foi 10, EdCelular, meu amigo, obrigado aí, cara, é, você é 10, você, sua empresa aí, merece, é por isso que você está crescendo aí, no, no Acre, é, apoiando o esporte, ô, mano, obrigado. Isso é muito bacana, realmente, a gente abrir esse espaço, para que possa agradecer os patrocinadores, porque, todo, qualquer evento que vai ser feito, as pessoas têm muita dificuldade, é, quando se fala, por exemplo, de um evento como a Pipa, que, às vezes, ainda é muito discriminado, aí, vem o empresário e aposta lá, isso é realmente muito bacana, não é verdade, DJ? Então, é, a gente sabe que um evento, um evento com essa estrutura, todo e qualquer evento, né, se não tiver a parte do apoio, é, não acontece, porque ninguém quer tirar do próprio bolso, né, e, e, e a gente vive, assim, um momento, assim, de, de crise, crise, né, todo mundo, então, juntamente com, com o nosso amigo Ed Celo, lá, com os amigos do Ney Amorim, eu quero também deixar aqui, é, mencionar, né, as pessoas também que nos ajudaram, né, o Chiquinho Pipas, Schneider Pipas, Jean Pipas, Tadeu Pipas, DJ Pipas, Pesão Pipas, Bruno Pipas, Linhas Brilho no Olho, né, Start Som, que aí é um grande parceiro, até o Terra Verde também, aí, beleza, o Fórum Acreano de Economia Solidária, X Pipa Linha, lá de São Paulo, X Pipa Linha, maravilha, tá dando uma força aí pra nós também, e o Pipa TV Acre, que é um canal que a gente tem no YouTube, aí, se você quiser acessar, beleza, é Pipa TV Acre, tem muito conteúdo aí, com relação a Pipa, e também, né, agradecer a nossa, a nossa querida amiga Rose, que é uma, uma grande incentivadora aí, que abriu aí as portas pra gente, aí, poder estar divulgando aí, muito obrigado aí, nada, a gente que agradece, olha, e quem quiser ainda, tem o número do telefone, coloca aí, Charlie, o número do telefone, olha, o 999-22-6814, você pode entrar em contato aí, por esse número, e verificar ainda, pra você fazer a sua inscrição, olha que linda, gente, essa pipa aí, com a foto, que teoricamente seria de Jesus, não sei, eu nasci naquela época, mas todo mundo diz que é, que seja, muito linda, viu, muito linda mesmo, e aí, o Giovanni vai mostrando aqui, algumas pipas que os meninos trouxeram, essa é bonita, menina, olha aí, rubro negra, pelo amor de Deus, eu vou pedir pro meu marido disputar com essa pipa aí, enfim, gente, eu quero agradecer de coração a presença de vocês, desejar muito boa sorte, boa sorte pra você, Kaique, parabéns pra tua atitude, junto com teu pai, junto com teu filho, tá bom, parabéns também, ao DJ, Veão, estamos aqui, vamos correr junto com vocês aí, na batalha, pra legalizar, essa questão aí, da associação, pra que seja também, mais uma associação, mais uma forma, como alguém falou ali, de tirar o jovem da criminalidade, de tirar o jovem da marginalidade, durante aquele final de semana, tá bom, sucesso, gente. Atalha, eu gozei até, inclusive, até o, incrível que pareça, até o deputado, babassado, nos ajudou, entendeu? E que ajude mais! Patrocinando, o nosso churrasco, uma parte do nosso churrasco, entendeu? Fui com ele, a dificuldade tá pra todos, mas... Com certeza! Então, é aí, agradecer a você, agradecer a todos os pipeiros aí, pessoal, vamos lá na pipa, vamos se divertir, é guerra no alto, no chão, só amor, paz, então, vamos lá, agradeço aqui, até a vinda do meu filho, aqui, que é, foi aqui, esse aqui é o menino, cara, que Deus me deu, me deu, e eu vivo muito feliz, esse aqui é o outro meu neto. E que a taça fique aqui no ar, é, 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 de preferência no ar, mas, é, quero desejar a todos os participantes aí, de antemão, boa sorte, é, boa sorte a todos, maravilha, entenda que nesse mundo aí, ninguém é melhor que ninguém não, todo mundo à rua. Beleza, então, boa sorte, eu com certeza vou estar lá, porque o maridão vai participar, vou pra lá, nem que seja todo ser. Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado, participe, se envolva aí, 28, 29, esse próximo final de semana, o terceiro festival de pipas em trio, aqui do estado do Acre. Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau.